Estamos aí diretamente dos ex-adesivos, dos ex não tá, mas o Ramonzinho tá, ai por favor. Temos online, ó. Ô, tem que cobrar amanhã, né? Quanto vai de presente? Ah, pela ajuda? Aí eu ganhei a desvia então, ai por favor. Temos juntamente o Zé Pequeno. O Zé Pequeno, toalha seca, botou as toalhas aí, só um dinheiro pra dizer que toma banho. Olha quem tá tomando banho. Ah, quem é? Como é que é o que real dele? Ventania. Ventania, ai por favor. Pariu, ventania até bigode tem, ó. Bigode fino, cabelo ali na regra. Bigode fino e vermelho. É. O Zé aí, ó. Toda a unidade vinha, ó. Toda a unidade vinha, ó. Toda a unidade vinha, ó, botaram o bigocinho. Da hora. Aí é só o Zé Pequeno. Só quanto tempo de lindade é? E aí, protocolo? Ficou... Não sei mesmo. Ficou pronto ou não? Da hora. Da hora. Não é nada não. Só montar pra descarregar agora e se jogar, pô. Ventania. Power. Carreta top demais. Demais, demais, demais. Precisa. O Zé Boa aí é louco. Olha, tô assinando o Ziz. Me tiraram, viu? Acabaram. Só vou representar os Ziz. O Ramonzeira. Aí, eu esgurei, pá. E aí ó, tá todo safadão de turbar, empresarada. Cuida aí, boa viajada, tá? Eu não passei de casa. Tu baixou a tua unidade ou vai embora essa? É mesmo? De 98? O Zé! Falou, Zé! Falou, Bertalinha! É o que eu tô ali, pai. Eu tenho que fazer. É o que eu tô ali. O bagulho é louco demais, né, meu irmão? Eu vou... Eu vou lavar o meu agora da noite, né? Pra amanhã sair bonito na foto. Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O Fábio mata! Mata lá, velho. Olha a carreta do perdoná Esse é o Zé, só com piscina queimada Tu viu? Só com piscina da carreta queimada Tchau pra tu também Vamos, Jardim Rapaziada, temos aí Tava comendo um pudizinho ali que o Zé mandou Trouxe pra nós de comer Peguei um adesivinho ali Tô fazendo coleção, coleção de adesivo Daqui um pouco Quero encher o vidro aqui, ó Tá ligado Só que daí eu não vou botar, já vou perder esses aqui Porque eu vou ter que arrancar a película, né? Como eu falei lá no vídeo Porque Pra fazer a bisturinha e coisarada E aí quando eu Botar a película de novo Eu vou encher De adesivo E daí eu tô guardando Isso que eu tô ganhando eu tô guardando tudo Aí, ó Quem tiver o adesivinho aí do fogão Ou O adesivinho Tipo Que nem do Desfogueiro que me deu ali, ó O MP Fotografias ali O devão Eu tinha o do capacete Mas daí tava colado aqui Ah, era top Só que daí caiu Tipo Tipo da Victoria Da pequena Adesivinho assim de De flogão Tô aceitando, tô aceitando Que eu quero encher o vidro Tá ligado? E é isso aí, ó Tem adesivinho, ó Quem quiser é só chamar A sorte que eu tenho dois adesivos do MP Sobrando, ó Pra colar Então eu vou botar dentro da Da sacolinha ali Que eu tô Guardando Com uma porrada de adesivo aqui Nossa, eu tô ansioso pra colar isso aqui, ó Do Vibe Traseira alta Tem aí Fotos do Vibe O Bart Ó, o Vibe tá com os adesivinhos Massa lá também, ó Quem quiser é só Só chamar lá no No direct No Labamba Aqui tem do Gabriel Do Chaveirinho Do Chaveirinho Do Chaveirinho Labamba Alta Os adesivinhos aí Pra encher o vidro Resorcinho Abrechola Abrechola tem nome Agora falta dar nome pro resto Tem um monte aí pra dar nome, ó Quem tiver nomes aí pra dar também Larga nos comentários aí Que nós vamos botar os nomes dos bichinhos aí Tem um monte de bichinho pra botar nome Beleza, rapaziada Bora lá pro posto lá tomar um banho E Botar pra dormir, né Amanhã é cedo a pegada Ai, minizinho, como é que tá? Então, adesivinho de repente, ó Vamos dar uma tombadinha dela aqui pra ver Ó Hã? Que miet É os guri Valeu, é nóis Beleza então, rapaziada Deixa eu limpar a câmera aqui, vai escurecer pra vocês Não mudou nada Tinha vindo aqui pra fazer um alinhamento aqui no mate Aí daí eu tô com a mola quebrada E daí tem que trocar uns pivôs e É uma barra de direção Trocar um monte de coisinha ali E... E daí não vai dar de fazer hoje E agora eu tô indo lá trocar a mola Daí ia carregar amanhã E agora não... Nem sei o que que eu ia dar Vou carregar... Não sei se eu vou lá e carregar E depois vim fazer o alinhamento Não sei Hoje eu dormi demais Não é que eu dormi demais O caminhão não pegou de manhã cedo Daí chovendo... Ai, eu voltei a dormir E aí minha cordeira meio dia e pouca Quem voltou pra dormir foi eu E aí eu vou lá trocar a mola agora Nossa que sono Quanto mais eu quero dar mais o cara quer dormir Nunca vi disco E aí eu vou lá trocar a... A mola E depois... Vou ver o que que eu vou ir dar Vou ver o que... O Fábio o que que ele vai querer ir dar E... O cara do mato ali falou que não aconselha viajar com o caminhão assim Do jeito que ele tá Que ele tá com esse pivô ruim Falou que pra cair uma barra de direção da gelo dois palitos Daí cai uma barra de direção Eu vou, mato, me mato Vou, mato e me mato Daí a culpa ainda é minha Aí veremos Tô sem adesivinho, ó Tem... Tem que ir lá nos ISO pra pegar o... Meu adesivo Olha, ele tem tanta coisa pra fazer Tinha que carregar amanhã Agora nem sei se vai dar de carregar Vê com o patrão o que que ele vai querer fazer Beleza, rapaziada Amanhã eu já... Amanhã eu já sei o que que faremos Amanhã eu já desenrolo tudo isso aí Ele já vai deixando o seu like, se inscrevendo Comentando Comenta o nome dos ursinhos ali que eu tinha falado A bicholina tá ali, ó Só de tucaia Trombão pra fora Regulizada, valeu aí, nós temos juntos